Olhe pra mim, você tá perdoado, eu sou uma cristã e eu tô lhe perdoando, vou continuar orando, Alisson, eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar porque eu não tenho coragem de ir lá, olhe pra mim, mas eu vou estar orando e você vai encontrar esse Deus que eu sirvo e você vai servir ele, viu? Eu não tenho um pinho de ódio de você, Alisson, eu só oro por você todos os dias, eu esperei esse ano inteiro, Alisson, esse ano inteiro, Alisson, pra lhe dizer isso, desde o dia que disse assim, olha o Daniel tá morto, e foi Alisson, eu não lhe conhecia, eu disse, senhor, tome conta dele, e hoje eu tô triste, Alisson, com você, porque você matou mais um, eu tô triste, olha pra mim, Alisson, você precisa olhar, você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho, não tem ele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo, e você sabe que Daniel não era um menino ruim, você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador, mas eu tô aqui, eu continuo orando por você, senhor, acompanha Alisson, onde ele estiver, senhor, não largue dele um minuto, senhor, toque na alma dele, como o senhor tem tocado na minha, dá o conforto à mãe dele, senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu, eu agradeço, senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém.